Vai nascer o sol, daqui dá pra ver Poliana Senadora Pra iluminar nosso amanhecer Poliana Senadora Quatrocentos raios solares Brilharam no céu do sertão Quatrocentos ventos nos ares Sofraram pra multidão Chegou Poliana A força da renovação Quem confirmou foi a estrada Tá preparada pra missão Quem foi prefeita duas vezes E mostrou ao mundo inteiro a Paraíba Sabe como é que se faz a deputada Tem no sangue essa selo de justiça Senadora vai fazer muito mais Vai nascer o sol, daqui dá pra ver Poliana Senadora Pra iluminar nosso amanhecer Poliana Senadora Vai nascer o sol, daqui dá pra ver Poliana Senadora Pra iluminar nosso amanhecer Poliana Senadora Poliana Quatrocentos Poliana Quatrocentos Vai nascer o sol, daqui dá pra ver Poliana Senadora